E aí Calma 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 Bora! Boa, boa, bora, bora! Boa mais! Trabalha boa! Foi! Foi! Vai! Eu pego um copo pra mim? Vai! Bora! Pum! Bora! Bota a bola no chão! Bota a bola no chão! Subiu, subiu, calma! Vai todo, calma! Vamos lá na vitória! Vai na sua bola, Renan! Boa, Renan! Bora, Tiago! Bora no chão! Bota a bola no chão! Bota a bola no chão! Vai! Boa, pera! Boa, pera! Boa! 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 Calma! Meu Deus! Vai! Molto, ar! Boa! Trabalho! Boa! 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 Boa, bora! Boa! Boa! Anda, 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 vai! Entra, Escalão! Entra, Valdir, entra, Valdir! Vai embora! Vai embora! Vai se ar! Vai mais rápido que ele, cara! Vai! Ei! 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 Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Bora, bora, bora! Bora! Vai de frente, Renan! Vai de frente, Renan! Ei! Ei! Vai, Renan! Ei! Emposta, Valdir! Sobe logo lá! Ei! 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 Sobe, Valdir! Vai, vai! Vai subindo, Valdir! Bora! Vai, vai! Vai de frente! Ei! Calma, calma, calma! Arte! Arte! Agora tá, Valdir! Vai, 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 v מה! Arte! Bora, Valdir! Vai, vai, vai! Boa Renan, vai, vai Agora anda com a bola Anda com ela, anda com ela Anda Anda Boa Renan, vai, vai